E posso falar uma coisa, gente? Vou deixar a imagem paralisada aqui no momento e sentenciar uma coisa. O pior governo, o pior terceiro mandato do Lula vai ser infinitamente melhor do que o melhor mandato do Bolsonaro. Perfeito, Pedro. Então, é o seguinte, a gente pode criticar, a gente pode apontar os problemas. Eu acho que teremos o melhor mandato do Lula. Eu acho que a gente vai ter o melhor mandato do Lula, também estou otimista. E uma coisa que precisa ser dita, independente de como será o governo Lula, essa foi a melhor posse da história. Da história do Brasil. Da história do Brasil. Eu acho que o simbolismo que essa posse teve no todo, unindo ali, por exemplo, o Alckmin e o Lula, que são figuras antagônicas por muito tempo, no campo da política, mas democratas, e que se respeitaram. Inclusive, para não perder o comentário, eu quero saber o que é que a dona Lu Alckmin bebe e come, porque eu quero chegar a 70 anos igual a essa mulher, pelo amor de Deus. Não, maravilhoso. Não é possível. Eu não tinha de falar isso aqui. Meu Deus. Vejam a grandeza do presidente. Ah, peraí, acabou o vídeo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar também o Lula emocionante. Voltei. O tempo todo, o Lula procura o Alckmin. O tempo todo. Em qualquer momento, ele fala... E ele chama. Deu a cena cara, claro que ele fala, Alckmin, vem aqui. E ele chama... Não bote essa parte tão que eu vou chorar, para desamaro. Queria falar da fome. Essa live é para você chorar, Carlito Neto. Eu tenho o coração de pedra, mas você tem que chorar aqui hoje. É a minha meta. Inclusive, gente, mandem superchats aqui para o Carlito chorar com vontade. Vamos lá. Me ajuda. Teve um monte de gente que falou para mim que o Alckmin não tinha chorado. Eu acho que ele chorou nessa hora também, cara. Não foi só... É porque o Alckmin é o Alckmin, né? Assim, a gente sabe que você está rindo, chorando. O Alckmin é sempre assim. É. Pela carinha assim, que o Tadinha, né? É assim. É isso. Com a linguinha para fora, sempre aqui no... Com o Yorkshire, né? Com a linguinha aqui para fora. Brasileiro. Vamos lá, guerreiro. Se for no Brasileiro. Dá um Alckmin ali, só. Com a linguinha para fora. Fila na porta dos açougues em busca de hostos para aliviar a fome. E ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jantinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-geral do Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. É isso, gente. Comentários? Cara... A gente está ainda num momento de comemoração. Porque todo mundo fala assim... Ah, o luto, né? O luto. Quanto tempo dura o luto? Mas também quanto tempo dura a alegria, a euforia? Caramba! Foram anos. Só quem viveu na pele, só quem estava nos bastidores. Sim. Sabe o quanto isso... Claro, tem gente que sabe melhor do que nós, do que vale esse momento, que são as pessoas que de fato passaram fome. 33 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Essas pessoas sabem mais do que nós, o quão simbólico isso é. Mas nós que tomamos a opção de estarmos na linha de fronte, e quem está na linha de fronte toma tiro. E a gente tomou muito tiro. Tiro de desemprego, fomos desempregados, ficamos desempregados, perdemos trabalho, perdemos patrocínio, perdemos muita coisa. Muito, muita coisa. Reuniões intermináveis que eu tive com ex-empresários. Não, não fala isso, não fala aquilo. Hoje chegou meu... Deixa eu até falar aqui. Ele está até aqui... Eu acho que está aqui em casa ainda. Na sala. Você não sabe se o cara está aí. Quando eu sou rico pra caralho. Eu não sei nem quem está na minha casa. Mas eu acho que ele está aqui ainda, resolvendo alguma coisa de contrato. E ele chegou e falou assim, não que a gente está fechando aqui um contrato grande. Aí eu queria pedir para você dar uma maneirada de falar de política. Eu falei assim, vai tomar no seu cu, seu bosta. Eu perco qualquer contrato. O que eu perdi nesse tempo todo e não abandonei o barco, você acha que agora, dia 3 de janeiro de 2023, eu vou deixar de falar do presidente Lula ou deixar de mostrar no meu Instagram o vídeo? Porque é mais emocionante do que isso aí, só o vídeo de todos os ministros tomando posse. Silvio Almeida hoje... Arrebentou. Eu acordei com o Silvio Almeida viralizado. Caralho! Ele me colocou... Porque ele falou dos gays, das lésbicas, dos bissexuais. Você está falando isso aqui? Dos transgêneros. Porra, isso aí me fodeu. Bota por favor. Vamos ver junto, que a gente não vai chorar sozinho. Inclusive, amigo do Carlito, né, Carlito? O Carlito está emocionado. Vamos lá. Por isso, permita-me, como primeiro ato, como ministro, o ato público, como ministro, dizer o óbvio. O óbvio, que, no entanto, foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil. Vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil. Vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas desse país. Vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias. Vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua. Vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência. Pessoas idosas. Anistiados. Filhos de anistiados. vítimas de violência. Vítimas da fome e da falta de moradia. Pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde. Companheiras, empregadas domésticas. Todos e todas que sofrem com a falta de transporte. Todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosas para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Carlito? Fala o quê? Eu só falo uma coisa. Atrás do Silvio Almeida está um dos tradutores, um dos intérpretes de Libras, que está há muito tempo e ele não se contém, se emociona. porque ele também era invisibilizado, entendeu, do Cabo? Ele era invisibilizado também. Então, essa fala do professor Silvio Almeida é muito importante por vários motivos. Eu tenho tido um problema ultimamente porque eu sou mestiço, né? Eu não sou branco e não sou preto. Eu sou pardo. Aliás, esse canal é dirigido oficialmente por dois mestiços. Então, estamos juntos, Carlito. E os grupos negros me reconhecem como negro, entendeu? O IBGE também me reconhece como negro porque pretos e pardos estão no grupo étnico dos negros. Porque os próprios grupos de luta afro-brasileira, afrodescendentes brasileiras, identificam ali, por exemplo, que os mestiços, muitos deles, óbvio, passam pelos mesmos preconceitos. Alguns mais, outros menos. Eu costumo dizer, por exemplo, que eu sou um negro passável. Eu tenho um todo de pele um pouco mais claro. Meu cabelo não é tão crespo. Minha mãe tem um cabelo crespo, né? Minha mãe, inclusive, está até hoje um pouco mais... Minha mãe é negra, mas ultimamente ela passou por alguns problemas de saúde, né? Tem tido... Enfim, eu não falo muito da minha mãe publicamente por questões óbvias, né? Dos bolsonaristas e tudo mais. E aí, se você não preencher todos os critérios que um grupo quer ou outro grupo quer, você acaba ficando invisibilizado, né? Porque até acho que os 14 anos, 15 anos, eu achava que eu era branco, né? Só que eu era um pouquinho mais escuro, né? Eu era... Até aquele momento, eu achava que eu era o famoso moreno, que é o cara que não é nem branco e nem preto. Mas eu achava que o moreno, que é a pessoa branca de cabelo preto, era mais próximo ali do branco. Até o dia, eu conto essa história sempre que posso, que eu fui abordado em um supermercado, né? Tive de ficar pelado na frente de um monte de segurança, inclusive de seguranças pretos, negros, né? Também que fazem parte do mesmo tronco étnico que eu. E essa frase do professor Silvio Almeida, que como o Pedro Zambarda lembrou aqui, eu tenho o prazer de dizer que sou amigo dele, inclusive na semana que o nome dele foi cogitado pra indicação, a gente tava conversando, inclusive sobre uma situação envolvendo a luta, porque tem uma determinada figura que tem cometido ataques racistas com frequência na internet, Pedro. Se você puder botar com todo mundo, eu não gosto de ficar sozinho aqui, quando eu tô com vocês, não. Eu gosto de ficar quando tá todo mundo aqui. Eu tava rendendo o corte e eu não tenho coração, não sei se vocês notam. Tá todo mundo chorando aqui. E eu tô feliz, gente, porque eu vejo pelo choro de vocês, eu consigo acreditar que esse país tem jeito. Mas sabe o que é, Pedro? A questão não é que eu não tenha sentimento. É você acordar e saber que você tá em um país normal de novo, entendeu? Hoje eu tava falando com a Ana Paula, minha esposa, eu falei, desculpa o termo que eu vou usar aqui, eu falei, porra, amor, é tão bom, você acordar e saber que as coisas estão normais, que apesar dos pesares, que a gente ainda tem muita maluquice ainda aí, muito bolsonarista, muita coisa escrota acontecendo aí, mas apesar de tudo que tá acontecendo, a gente acorda de manhã sabendo que não vai ter, por exemplo, uma notícia escrota na mídia, porque o presidente disseminou deliberadamente informação falsa ou propagou informação falsa pra poder fazer valer a cartilha ali do Steve Beno. Então, na semana passada ainda, acho que no dia 23, eu não me recordo bem a data, a gente tava falando, porque ele já tava cogitado pra ser ministro, a gente tava conversando, até falei com ele, parabéns a ele, ele tava pedindo minha ajuda pra gente tomar uma atitude contra um determinado senhor aí que comete atitudes racistas direto aqui no YouTube, eu não vou entrar em detalhes porque ele não merece protagonismo, ele tem de continuar na irrelevância que ele tem, tanto na internet quanto fora da internet, e aí a ideia que a gente tava conversando de como é que a gente articular com os grupos negros que têm sido atacados por esse senhor pra que se tome uma atitude legal, porque não pode ficar fazendo o que esse senhor faz aqui no YouTube, por exemplo, sem punição. Sim. Entendeu? E aí, enfim, a gente tava conversando, né, no dia que ele me ligou até fiquei tenso, eu vou até confessar pra você, porque eu falei, eu já sabia que ele tava sendo cogitado pra ser ministro, e ele me indica pra muita coisa, Pedro, uma coisa que eu nunca tornei pública aqui, o professor Silvio Almeida e meu amigo Alê Santos, eles me indicam e me indicam pra muita coisa assim de entrevista, um monte de coisa eles me indicam, muita coisa mesmo. O Alê foi muita fonte pra muita matéria que eu fiz, porque ele tem denúncias muito sérias de racismo, e eu não tenho tanta proximidade com o Silvio, né, o Silvio é mais teu amigo. Ele me indica pra muita coisa, os dois. Mas é muito importante a gente entender, gente, que tem todo um bastidor, e aí eu fico puto quando eu escuto que a esquerda tem que ser anti-identitária. Gente, isso que o Silvio Almeida acabou de falar, ele começa por trabalhadores. É impossível você ser de esquerda e não defender as pautas identitárias. Pra mim, é impossível. Não tem condição. Que, inclusive, uma das pautas defendidas por uma dessas pessoas aí que a gente tá, que eu citei aqui, né, desse lance, desse problema do racismo, é isso, é dizer que o identitarismo atrapalha a esquerda. Então, assim, quando ele me ligou, até ficar apreensível, porque eu já sabia que ele tava sendo cogitado pra ser ministro, e eu falei, meu Deus, será que ele vai me chamar pra fazer alguma coisa com ele? Porque eu não tô preparado ainda, talvez, pra nada, né, e foi pra fazer alguma coisa com ele, mas não dentro do ministério, né, coisas informais. Mas, assim, eu fico muito feliz em saber que eu tenho uma pessoa próxima que você sabe que é de verdade, Pedro, fazendo esse trabalho, que você se sente representado, porque qual que é o problema do país como o nosso? O nosso país é um país mistiço, em sua essência, mas que é cheio de preconceitos. Então, quando o professor Silvio abre a boca e fala publicamente isso aí, você se sente incluído. Não importa se parte do público negro não me enxerga como um negro, né, porque eu faço parte mesmo do tronco étnico, mas como eu não tenho a pele tão retinta, como eu não tenho o cabelo crespo, talvez eu não se enxergue, mas eu me sinto incluído, entendeu? E sobre a questão da fome que o Lula falou, que eu acho que é isso, que o Bolsonaro fica puto e os bolsonaristas quando o Lula fala de fome, é porque o Lula sabe o que é fome. Ele passou fome. Eu dei uma entrevista esses dias para o Fórum Sindical, que saiu no final do ano passado, que foi, eles me entrevistaram lá e eu contei um pouco da minha história e eu contei coisas que eu não conto aqui, que eu não conto no meu canal também, porque eu nunca quis que as pessoas seguissem o meu trabalho porque tivessem, sei lá, pena de mim, porque eu sou pobre nordestino, que sofreu muito para chegar onde chegou, porque assim como eu tem muitos outros e que a gente não tem de romantizar esse sofrimento, a gente não tem de romantizar a pobreza, a gente não tem de romantizar a miséria, ninguém tem de passar pelo que eu passei, pelo que minha família passou, entendeu? Eu nunca passei fome. Eu até trouxe o exemplo, uma moça comentou lá, que eu falei que eu não tinha lanche como hoje. Hoje todo adolescente, não sendo a situação do governo Bolsonaro, óbvio que é diferente, mas todo adolescente consegue ali, por exemplo, dinheiro para, o pai tem ali um iogurte que é acessível, um biscoito recheado que é acessível. Na minha infância, adolescência, ali entre os anos 90 e os anos 2000, não era assim. O meu lanche da tarde era um suco de genipapo que tinha um pé de genipapo no fundo da minha casa, tanto que até hoje eu odeio o suco de genipapo que era suco de genipapo, doce de genipapo, genipapo com açúcar e meu pai como não podia comprar o lanche, isso é uma comemória que vem na minha cabeça, falando com você, eu vejo a materialização. Três copos de alumínio, um para mim, um para minha irmã Carla, para minha irmã Keila e um pouco de farinha e açúcar misturado para a gente comer com a colherinha. Era o lanche que a gente tinha tarde. Farinha com açúcar ou então tapioca com leite. Meu pai comprava o leite da vaca, passava aqueles caras na porta com os potes do lado e do outro, de leite da vaca fresco. Ele ia lá, comprava o litro, levava o vasinho, comprava o litro, vinha, fevia o litro junto com a minha mãe, o litro de leite e a gente ia lá e comia tapioca com leite. Então assim, eu nunca passei fome. Por quê? Porque como muitos pais e mães aqui do Nordeste, meu pai e minha mãe sempre fizeram de tudo para a gente ter pelo menos um arroz com ovo, uma farinha com a carne seca, porque hoje a carne seca está cara. Mas na época, década de 90 ali, a carne seca era carne de pobre. Só que gourmetizaram a carne seca até a carne seca hoje está cara. Então quando a gente vê essa fala do Lula, eu não sei, você se identifica por ser mestiço, mas eu acho que para a gente que é nordestino é diferente, Pedro, porque assim... Eu sou visto como branco. A gente se criou demais. Eu tenho que lembrar das minhas origens. A minha avó é analfabeta, ela passou fome, tanto que eu sempre tive fartura na casa da minha avó, ela fazia refeições gigantescas e uma coisa muito curiosa, eu me forço um pouco para me identificar. Claro, eu não vou roubar a pauta, eu sei que o movimento negro tem muito mais representatividade do que eu, pessoa física, mas eu tenho uma certa identificação pela minha própria origem familiar. Mas eu tento também diminuir um pouco porque eu também tenho ascendência europeia, então eu tento não deixar branca a minha identidade, que esse é o desafio que a gente tem. Nós, mestiços, a gente tem que tomar cuidado porque é uma tentação de você fazer tipo um whitewashing e não deixar isso transparecer. mas é importante você falar isso, Carlito, eu acho que é importante um presidente como o Lula falar toda vez da dona Lindu, falar que ele passou fome, falar das agressões que o pai dele, o pai do Lula batia na mãe do Lula, ele lembra desses episódios. Não é para romantizar, Carlito, isso é terror, cara. Isso é realidade, Pedro, que muita gente passa até hoje. E não pode acontecer.